Olá a todos, meu nome é Nelson Lopes E hoje o canal marca uma mudança muito forte, que é galera, que eu vou começar a fazer análises de jogos mais, assim dizer, novos né Mas não são jogos tão novos né, são jogos aí da sétima geração, que a galera tem uma rejeição muito grande E que a gente jogou diversas vezes, e galera, esses jogos que já estão completando quase 20 anos Então fique aí com a análise do Castlevania Lords of Shadow Fazer uma análise a esse novo Castlevania Lords of Shadow é muito mais complicado do que pode parecer A Konami anunciou o jogo como renascimento da franquia, mas não mencionou as inúmeras modificações que essa versão teria quando comparada às suas sucessoras O nome, as bestas e o protagonista Gabriel Belmont, que teve sua primeira aparição no remoto Castlevania 2, são o máximo que o jogador procura de nostalgia e irá encontrar Lords of Shadow deixou todas suas características do gameplay de lado para apostar em um misto de aventura com muita ação O resultado é um jogo acima da média para quem gosta dessa nova leva de clones de God of War No entanto, dificilmente agradará aqueles que gostavam da franquia e esperavam um novo desafiador Castlevania Gabriel Belmont, o herói da história, é um membro da irmandade chamada Broad of the Light O grupo tem como objetivo proteger tudo e todos da destruição das criaturas sombrias, principalmente os malvados Lords of Shadow O problema ou a solução é que Gabriel não está só pelo combate sanguinário desenfreado Ele também carrega uma vingança no coração pela morte de sua linda esposa A chance de encontrar um item mágico que trará sua amada a vida novamente, graças a ajuda de uma criatura chamada Pan O caçador de vampiros recebe as coordenadas para encontrar o tal item mágico chamado de Máscara de Deus Como até aí, tudo está muito fácil Pan explica que o item se encontra dentro de um lugar chamado Necromantic Wars Um nome esquisito, um tanto assustador e faz jus ao ambiente onde o protagonista passará uma boa parte da jogatina O enredo não é nada complexo ou cheio de reviravoltas Até porque a história de vingança da esposa morta ou tentativa de ressuscitar a coitada não é nenhuma novidade Mesmo assim, se Castlevania consegue ser morno o jogo inteiro, há uma garantia de surpreender no final A narrativa parece ter sido inspirada em Shadow of Colossus, pois ambos possuem uma história muito parecida Principalmente no final inesperado Esqueça o estilo Metroid O que os jogos tinham anteriormente em Lords of Shadow não tem nada a ver com eles A exploração é comum na série, foi quase excluída deixando a jogabilidade mais focada na ação e nos combates Existem diversos combos que o jogador poderá comprar à medida que os inimigos forem mortos e a experiência do personagem foi aumentando Todas as sequências são simples e fáceis de executar, permitindo o foco exatamente na ação Os quebra-cabeças, parte caótica em muitos títulos da franquia voltaram em menor número e na sua maioria bem mais simplórios Quem busca puzzles desafiadores que envolva complexo de raciocínio pode esquecer Em raras vezes, será preciso usar o fundo do cérebro para dar continuidade à trama A maior dificuldade se encontra nos inimigos que brotam de todos os lados tentando matar o caçador Enquanto ele está desatento e resolvendo problemas simples A jogabilidade muitas vezes fica dividida entre o encontro com hordas de inimigos enquanto você esmaga os botões E também há momentos de parkour no melhor estilo Lara Croft Quando o Gabriel sobe em uma parede destruída, sendo cuidadoso para segurar um tijolo solto Mas calma lá, o Belmond tem um diferencial legal, o Grappin' Hook O chicote que serve para atravessar desfiladeiros, descer penhascos, enrapel e apreciar a vista Uma boa inovação para uma modalidade que estava começando a ficar um tanto quanto batida nos videogames O jogo contém um sistema de magia branca ou negra muito bem pensado Ao ativar a magia branca, Gabriel recupera a vida enquanto ataca os inimigos Ao ativar a negra, ele aumenta sua capacidade de dano referindo aos golpes mortais nos oponentes Muitas vezes suas funções são diferentes da batalha Ou seja, qualquer uma das duas fará um resultado positivo Cabe ao jogador botar a estratégia que melhor lhe convém Alguns puzzles mais divertidos e inteligentes do jogo usam magia como base Talvez o que mais chama atenção no jogo sejam os gráficos Lords of Shadow não é nem uma nova maravilha gráfica Mas prova que é até algo simples e bem trabalhado e disfarçado Que se tem pessoas certas para fazer isso Em diversos momentos, se encontra como uma vegetação com texturas menos trabalhadas Ou pedras em baixa resolução Mas no contexto geral, consegue fazer um cenário impressionante com áreas bem diversas No início, onde a vegetação é densa e predomina Os tons verdes surpreendem e enchem o caminho de vida E algumas missões para a frente Um cemitério que dá calafrios Tudo isso em menos de duas horas de jogo Infelizmente, a versão de Xbox 360 que nós estamos analisando Sofre com algumas raras quedas de framerate durante as batalhas mais frenéticas E pasmem, até mesmo durante as cutscenes Que é algo bem estranho A câmera fixa, às vezes, pode atrapalhar em alguns momentos Onde você acredita estar de frente para os inimigos E na verdade, você está de lado Esse problema fica evidente na tentativa de esquivar-se para longe do inimigo E acaba ainda mais próximo do oponente Recebendo um dano gratuito Por puro erro de localização Felizmente, o problema não é frequente A maioria das vezes, a câmera automática se sai muito bem Quem espera de Castlevania Lords of Shadow algo próximo da série clássica Ou dos Castlevania estilo Metroid É melhor ir com calma e mudar suas expectativas O título deixou muito da camaria de lado Para dar lugar a uma ação mais frenética e ininterrupta Aquecendo por puzzles complicados E dando lugar a um bom esmagador de botões Os problemas de câmera e queda de frame decepcionam Mas não compromete totalmente o jogo O que peca mesmo no jogo é ter perdido quase toda a sua identidade No final das contas, apenas o sobrenome Belmond faz alguma referência A verdadeira tradicional franquia 2D Um excelente game de hack slash Mas como Castlevania, sei lá, não pegou muito bem Mas mesmo assim, vale sua conferida Bom, indo nessa Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal Que isso ajuda muito o engajamento do mesmo Valeu, falou, até a próxima Fui Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do mesmo Valeu, vamos lá Vem comigo Vem comigo É Satan que te envolve É Satan que te envolve Deus não pode causar É isso, o poder do Deus? 1, 2, 1, 2, 1